Música Amor maior que conheci, que vai durar pra sempre, que me envolveu e me conquistou. Nosso brilho de Jesus, sofre o tempo que passa, ninguém jamais fará ver a vida do amor, desenvolveu amor, verdadeiro e puro amor de Deus. Ter amor é viver sem vida, buscando achar uma luz sem vida, até entender a fé, encontrar um verdadeiro amor de Deus. Música 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 Música